Música Quando a torre cair, ele irá governar em um mundo cheio de mistos. O poder da sua mente é o que eles querem. Só quem é assinante Telecine tem acesso direto pela internet aos maiores sucessos do cinema, das animações aos mais premiados. Ai, sorry! São mais de dois mil filmes. Fala sério, hein, mãe? Vai estudar. E recomendações para você assistir. É só dar o play. Música Nunca tivemos um policial negro aqui. Música O que você deseja? Já que você insiste, eu odeio crioulos. Odeio judeus, ticanos, irlandeses, cargamanos e chinas. Mas juro por tudo que é mais sagrado que eu odeio essa pretaia. Eu preciso de outro policial que, é claro, seja de cor branca para fazer o meu papel nos encontros cara a cara. Música Três A CIDADE NO BRASIL